Música Oi Moda, na Aco Estúdio. Nós vamos conversar agora com o Esther Bauman, a responsável pela coleção. Esther, qual a inspiração dessa coleção Verão 2012? Então, a inspiração do Verão da Aco Estúdio vem de uma vontade minha da arte cubista, do movimento cubista dos anos 20, que nada mais é do que a representação de formas geométricas tridimensionais sobre superfícies planas. Então, na verdade, o shape das roupas, a sobreposição de formas geométricas, quadrados, os triângulos, trapézios, retângulos, foi a brincadeira da coleção. Os bordados têm, assim, uma influência do Mondrian, das telas do Mondrian. As cores suaves são o blush, o vanila, o aqua e o melon, misturados, mesclados com pretos, têm uma influência meio ar-deco. Vamos dar uma olhadinha na coleção e você vai falando pra gente um pouco das cores. Estou vendo que as cores são pastéis, suaves, né? Então, as cores são suaves, mas vou te mostrar um que eu adoro. É o look que vai encerrar o desfile, que ele é todo bordado com uma inspiração do Mondrian e tem as franjas pretas por cima, que dá um balanço lindo na passarela.